Olá pessoal, tudo bem com vocês? David Allan por aqui, músico, consultor imobiliário, um apaixonado por Campos do Jordão e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo da nossa série Morando na Serra, com dicas e informações para quem sonha em adquirir um imóvel aqui em Campos do Jordão. Mas hoje, minha gente, é um vídeo mais que especial, porque eu vim trazer para vocês aqui uma entrevista sensacional com um grande amigo, que vocês vão ver ao longo do vídeo a forma que a gente se conheceu e hoje ele também é um apaixonado por Campos do Jordão e hoje está aqui morando com a gente, mas a gente vai contar toda a história dele. Eu estou falando do Luiz Gamonal, meu querido, seja muito bem-vindo. É uma honra tremenda poder fazer essa entrevista aqui com você no canal. Pessoal, para quem não conhece o Luiz Gamonal, ele vai se apresentar aqui, mas vou dar só uma pequena introdução para vocês, que ele é músico, ele é cantor, ele é coach mental. Bom, eu acho que é mais fácil você se apresentar, meu querido. Obrigado, a Recíproca é verdadeira, é um prazer estar aqui com você. E hoje estou aqui com mais facilidade, até por sua causa, então só tenho a agradecer, porque a cidade realmente é maravilhosa e combina muito com o estilo de vida que a gente sempre procurou. Isso é muito bom. Hoje eu sou um treinador mental, sou escritor, sou palestrante, sou cantor e sou professor. Olha só, currículo pequeno, né? Que currículo pequeno. E hoje aqui a cidade é uma coisa que nos atraiu muito, porque tudo combina, todas as minhas carreiras combinam com o Campo Jordão. Então, de todos os lugares que a gente escolheu no mundo para poder vir, principalmente no Brasil, Campo Jordão foi a escolhida e hoje a gente vai falar vários aspectos que nos fez escolher ela. Que legal! Pessoal, mas antes da gente, então, começar para ver aqui a nossa entrevista com o Gamonal, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo e venha fazer parte dessa família de apaixonados por Campos do Jordão. E se você gostar do vídeo, dá o seu joinha que vai ajudar muito a engajar o nosso canal e também levar mais conteúdos como este aqui para pessoas que também venham se tornar apaixonadas por Campos do Jordão. Tá ok, minha gente? Então, vamos lá começar. A gente está aqui na casa que o Gamonal está morando, agora atualmente aqui em Campos do Jordão. Estamos aqui tomando um vinho maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho da carreira dele, vamos falar como tudo começou, como ele chegou até o Campos do Jordão e vamos também falar do seu livro, né? O livro Segredos da Vida, as Regras do Jogo. É um livro sensacional. Esse aqui é o meu livro. Eu já li esse livro, vou ter que ler várias e várias vezes, porque vocês vão entender, para quem adquiriu o livro, vão entender o porquê de fazer a leitura várias e várias vezes, porque é um livro realmente sensacional. Tenho certeza que vai mudar muito a tua vida, principalmente você que está com dificuldade no caso de saber o que fazer da vida, se você ainda se pergunta o que eu tenho que fazer da minha vida, poxa vida, adquira este livro aqui, que eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. E também, vamos falar um pouquinho do CD, CD do Gamonal também, que esse CD aqui é nosso, né? Ah, a gente ganhou também. E ele vai falar um pouquinho da carreira dele também, como cantor, todas as trajetórias que já fez, já viajou para vários países do mundo, né? Meu querido, vamos começar então, como diz o ditado, vamos começar do início. O que trouxe você, primeiramente, para essa parte de treinador mental? Você tem uma história que é muito interessante, aqui no livro conta muito sobre isso. Como começou tudo, o que trouxe você para essa vida que você está hoje, treinador mental, escritor? O que exatamente aconteceu na tua vida? Como era a tua vida antigamente? Antes, eu era uma pessoa que questionava muito o que era a vida, como ela funciona, de onde a gente veio, para onde a gente vai, aquelas grandes perguntas filosóficas da vida. Que muitos fazem, inclusive, né? Sim, e que poucos têm resposta, né? E quando tem a resposta, geralmente é, são os segredos de Deus, os mistérios de Deus, e ninguém explica direito como funcionam as coisas. Então, eu sempre tive essas questões, essas dúvidas, desde 10 anos. Minha mãe me levou numa psicóloga, de tanto que eu perguntava essas coisas. O que é o você da minha vida? O que eu tenho que fazer? Com 10 anos de idade. Com 10 anos. Como que funciona o mundo, a vida? E eu queria saber muita coisa, tadinha, e ela não sabia como responder. Também ficou... Tinha uma amiga que era psicóloga, levou nela para poder me curar, talvez, daquele questionamento e tal. Com os anos, eu fui parando de questionar, porque a gente vai sendo doutrinado, treinado, ao ponto de você parar de querer aquilo que vinha na sua essência e começar a procurar um outro caminho. E foi nesse momento que eu me perdi. Eu estava no meu caminho e, por algum motivo, eu me perdi ali. Mesmo já tendo descoberto a música na minha vida, que é uma paixão, uma das minhas carreiras, que eu amo e não vou deixar de fazer nunca, eu estava perdido ainda, não sabia o meu propósito de vida. Comecei a ficar acima do peso e cheguei a 15 quilos acima do meu peso ideal. Meu relacionamento estava bem desgastado e estava indo por água abaixo, como diz outros. E a parte financeira estava bem ruim, totalmente desequilibrada, né? Nessa época, você já estava com a sua esposa, vocês já estavam juntos nessa época. A gente vai fazer 15 anos de casar e eu estava, porque saiu lá dos 10, né? Eles dão um pulo, porque se eu for contar tudo, a gente vai ficar aqui algumas horinhas. Mas pulando já uma grande etapa aí, eu já estava na minha carreira musical, já estava trabalhando com o que eu amava, viajei para vários países e cantando, fazendo o que eu gostava. E mesmo assim ainda estava nessa situação? Ainda estava nas dúvidas se é isso que eu tenho que fazer. Porque eu acho que quando você está fazendo o que tem que fazer, você não acha, você não tem dúvida. Você tem certeza absoluta, porque você não quer parar de fazer aquilo. E eu gostava muito de cantar, mas faltava alguma coisa. Isso é interessante, porque mesmo você já tendo uma carreira já em andamento, conhecendo outros países, você ainda estava com esse questionamento sobre a vida, né? Sim, e uma carreira consolidada, já com vários anos de carreira, lotando teatro com duas mil pessoas. Olha isso. E mesmo assim, estava na dúvida, será que é isso? O dinheiro estava desequilibrado, primeiro porque eu não entendia sobre dinheiro. Sim. Eu fazia muito dinheiro em shows e às vezes ficava dois, três meses sem ganhar muitos. Então era um desequilíbrio muito grande, eu não tinha outras fontes de renda, eu não entendia sobre isso, né? Coisa que poucas pessoas hoje discutem em família, entre amigos, sobre dinheiro. Como funciona dinheiro? Como funciona riqueza? O que eu tenho que fazer para ficar rico? Por que ninguém fala sobre isso? É verdade. É como se fosse um tabu igual ao sexo, né? Vamos falar sobre isso como se fosse algo que ninguém faz e que ninguém quer. Exatamente. O que é uma grande mentira. Sim. Então, nesse processo aí, eu já estava passando muito mal, já estava ficando bem gordo, bem acima do meu peso. E aí aconteceu o que eu chamo do meu grande presente. Eu quase morri. E quando eu quase morri, eu estava em casa junto com a minha esposa, comendo, acabei de bater um pratão de macarrão desses normais de trigo que as pessoas comem. Sim. Comecei a sentir uma dor na boca do estômago aqui e essa dor foi aumentando e parecia que explodi. E eu achei que estava me infartando, me estureba, louca ali, não entendi o que estava acontecendo. Só sei que eu não conseguia respirar e tremia. E aí eu fui para a cozinha, acordei a minha esposa e falei, olha, estou morrendo. Está massa também ali, né? Estou morrendo. E aí nós descemos, mas a coisa estava feia mesmo. Achei que realmente ia morrer. Olha só. E aí ela perguntou se queria que fizesse um chá de hortelã e na dor que eu estava, eu tomava qualquer coisa ali. E eu já tinha tomado dois remédios muito fortes para refluxo e não tinha resolvido. Na hora que ela fez o chá de hortelã e eu tomei, aquilo melhorou. E me deu uma raiva muito grande, porque eu passei 14 anos em médicos por causa de refluxo e eles não curavam absolutamente nada. Ficavam cuidando da doença. Ao invés de cuidar. E na causa. Da causa, exatamente. O que a gente fala no livro de causa e efeito. Se você fica cuidando do efeito, a causa sempre vai ser a mesma. O efeito sempre vai continuar. Agora, se você elimina a causa, o efeito some. Você não precisa ficar... É como se tivesse uma gota de água aqui, uma goteira. E eu ficasse enxugando o chão, ao invés de fechar a goteira. Essa é a questão que as pessoas fazem isso. Nesse momento eu consegui dormir e acordei de manhã extremamente revoltado e apavorado. Eu achei que eu tinha ido embora ali naquele dia. E aí eu comecei a discutir com Deus. Falei, vou culpar alguém. E aí a primeira pessoa foi discutir com ele. Mas antes de acontecer isso, você já tinha alguma religião? Você seguia algo assim? Você já acreditava em Deus? Já. Sempre acreditei em Deus. Sempre tive uma conexão muito forte com a espiritualidade. Nunca tive uma religião pixa. E na minha vida é uma bagunça. Porque meus tios são evangélicos. Meus pais eram católicos. Viraram espíritas, kardecistas. E a minha avó era da Umbanda. Nossa! Então você imagina a beleza que era dentro de casa. Como é que foi? E eu cresci meio que... Tudo era normal pra mim. Todas as religiões, tudo aquilo. Só que nenhuma respondia a nenhuma das minhas perguntas. Então esse questionamento ainda vinha muito forte. Até que nesse momento que eu acordei ali e fui discutir com Deus. E eu falando que a minha vida toda estava uma porcaria. Estava tudo ruim. E aí me veio uma voz na minha cabeça falando assim. A sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? Pronto. Foi suficiente pra eu raciocinar pela primeira vez na minha vida. Vocês vão entender o que é a diferença entre raciocinar e refletir. Já viu aquela expressão que fala assim. Ah, deixa eu refletir sobre isso. Então você vai entender que isso não é muito legal. Pela primeira vez eu questionei e comecei a pensar. Primeiro eu fiquei assustado com aquela voz. Que era minha voz. Só que não era eu pensando nem era eu falando. Era a minha própria voz na minha cabeça. E fazendo essa pergunta. Você como se fosse alto. Como se estivesse conversando comigo. Sabe? Sim. Pra mim era a voz de Deus e Deus estava falando comigo. E nesse momento eu comecei a pensar e eu comecei a escrever. E eu comecei já a mapear o que era a vida toda. Pra mim foi a dica de raciocinar o que é a vida toda. Que você está dramatizando e dizendo que a sua vida toda está ruim. Está tudo ruim. O que é a vida toda? Você nem sabe o que é a vida toda e está dizendo que a sua vida toda está ruim. E aí eu comecei a mapear e falei assim. Poxa, eu estou conversando aqui com Deus. Então existe a área da espiritualidade. Comecei a anotar. Eu quase morri. Então eu perdi a saúde. Saúde. A área da saúde. Meu relacionamento estava ruim. Existem relacionamentos. Então áreas de relacionamento. Eu estava falido. Então parte financeira também. Qual outra área que existe? E eu comecei a procurar. E eu procurar. E eu procurar. E eu procurar e eu procurar e descobri. E não existe. Nós temos quatro áreas básicas na vida. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. E eu acredito que essa ordem é a ordem ideal de você ter a evolução nela. E naquele momento. Como eu tinha quase morrido. Eu decidi estudar sobre saúde e nutrição. Porque eu estava acima do peso. Insatisfeito há muitos anos. Meus ternos no show não fechavam. Ficavam uma coisa. Mais de inflação. Horrível. E eu não conseguia fazer os shows. Teve uma época tão absurda. Que eu pensei em usar aquelas cintas. Que a mulher usa. Ah, sim, sim. Você vê um nível ridículo que a pessoa passa ao invés de emagrecer. Mas a ignorância faz isso com a gente. Como eu não entendia sobre nada de alimentação. Eu comia o que as pessoas comem. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer um curso. Minha esposa já estava falando desse curso há muitos anos que a gente tinha ali na internet. Para poder fazer. Eram oito horas de curso. Eu fiz as oito horas direto. De tão apaixonado que eu fiquei. E aquilo explodiu minha cabeça. Porque foi muita informação totalmente contrária do que todo mundo falava. Sim, sim. E eu falei assim. Poxa. O jeito que todo mundo fala não está dando certo. Senão eu não estaria 15 quilos acima do peso e quase morri. Sim. Então tem alguma coisa errada. 60% da população está acima do peso. E 30% está obeso. Tem algo errado nesse sistema de alimentação. Então eu falei. Vou seguir o que esse cara está falando. Eu gostei muito dele. Ele tinha uma pegada mais espiritual também. Sem direcionamento religioso. Sim. Eu adorei aquilo. E eu gostei muito. Uma semana eu emagreci 6 quilos. Uau. E em oito semanas eu emagreci 14 quilos. As pessoas ficam assim naquelas dietas que são bem comuns, né? E tem o famoso efeito sanfona, né? Sim. Emagrece 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas não seguem exatamente como deveria ser feito. Daqui a pouco engorda novamente e às vezes volta até o peso maior que estava, né? Então é interessante isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte. Toda dieta funciona. Qual que é a melhor dieta? Aquela que você consegue fazer. Aquela que combina com você. Por quê? Porque não adianta você fazer uma dieta duas semanas, emagrecer um pouco, oito semanas que seja, e depois voltar para aquele tipo de alimentação. Não é assim que funciona a dieta. Isso é regime. Regime é algo que acontece durante pouco tempo. Ah, eu preciso ir para uma festa, quero caber naquele vestido. Faz um regime. Vai dar aquela secada. Agora, você quer ser saudável ou quer emagrecer? Você quer emagrecer ou ser magro? Essa é a diferença. Não é você ficar querendo emagrecer? O seu cérebro vai fazer com que você engorde de novo para que você possa emagrecer. Porque você está pedindo para emagrecer. E ao invés de você decidir ser magro. Nesse momento, eu comecei a me estudar e especializar e virei um pesquisador científico em saúde e nutrição. Mais uma carga. E aí, eu acabei me apaixonando por aquilo. Montei um curso que chama Empoderada Mente Magra, onde eu ajudo as pessoas a emagrecerem com facilidade e tranquilidade, comendo pizza, hambúrguer e várias outras coisas deliciosas, como chocolate. Nosso amigo aqui adora chocolate. E emagrecendo. O que foi que eu fiz? Eu comia tudo isso, só que não é o que as pessoas vendem. Eu ensino a fazer. Porque eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E aí, já preparamos aqui. Depois a gente vai comer aqui essas delícias. Eu gosto muito de cozinhar. Então, eu queria inventar coisas que fossem muito gostosas e que não... Porque dieta é um saco horrível. É muito ruim. Geralmente, essas coisas fitness não são fitness. Porque não tem gosto de nada. E aí, o que acontece? Você quer a cervejinha gostosa. Você quer um negócio saboroso. Então, eu montei aquilo tudo. E quando eu fiz o meu primeiro curso, foi que eu descobri que eu amava dar aula. Eu descobri ali o meu propósito de vida, que era ensinar. Mais um, né? Mais um. Mais uma carreira ali. E aí, eu fiquei apaixonado por dar aula. E montei o curso. Era presencial ainda na época. E eu fazia várias turmas. Foi incrível. As pessoas emagrecendo com muita facilidade. E eu apaixonei. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Como eu disse, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Eu comecei pela saúde, porque senão não tinha nem o resto pra estudar. Eu morri. Sim. Então, eu comecei pela saúde, arrumei ali, beleza. Voltei pra espiritualidade. Fui entender o que é espiritualidade. Entender o que é o universo. O que é, como funcionam as leis do universo. Se eu solto isso daqui, sobe ou desce? Vai cair no chão ou vai subir? E aí você vai responder, obviamente. É lógico que vai cair. Por quê? Porque existe uma lei que faz com que isso aconteça. E se existe essa lei, talvez existam outras, né? Esse foi o meu questionamento. E quando eu fui começar a procurar, eu queria algo que viesse antes de religião. Porque todas as religiões, elas são deturpadas pelo ser humano. Ou seja, o que é uma religião? É um dogma em cima da interpretação da palavra, ou seja, ou da Bíblia ou do universo, de alguém, um ser humano, que acredita que é assim que funciona. E não o que Deus disse. Porque interpretação de texto, eu posso ler a mesma coisa e interpretar totalmente diferente de você. É verdade. Diferente dele. Então, eu queria algo que viesse antes. E eu descobri que existem sete princípios que comandam absolutamente tudo. E, mais uma vez, fui mapeando. E eu criei um mapa vital. Que é o quê? Eu mapeei todas as áreas da vida dentro de uma folha gigante. Onde eu fui mapeando tudo e escrevendo. Quando eu descobri, eu comecei a mapear e aplicar. É a sacada. Não adianta você ter informação se você não aplica. Não vai mudar nada na sua vida. Eu comecei a entender, aplicava, entender, aplicava, entender e aplicava. Tudo que funciona, eu coloquei nesse livro. Que legal. Como ter uma vida espetacular. Como realizar todos os seus sonhos seguindo os princípios do universo. Os princípios que Deus criou. E não o que o homem acha que ele criou. Entende? Como funciona realmente. É discutível falar que o livro vai cair? Não. Entendeu? Não tem uma invenção no meio disso do homem. É assim que funciona e pronto. E todos os outros princípios também. Quando você entende os princípios, é como você... Pra quem não entende os princípios do universo, é o seguinte. Você pega um carro, você não tem carteira, nunca fez aula, não sabe dirigir e vai pra rua. E aí o que acontece? O tempo todo você é punido. Você é preso, você bate alguém, você toma multa. E isso que acontece na vida. Você tá sempre indo na contramão da vida. E aí você não consegue sucesso, o relacionamento tá ruim. Nada que você faz dá certo. Você fala, meu Deus, você tá fulano ali, ó. Já notou que algumas pessoas têm toda a facilidade do mundo de fazer algumas coisas, enquanto outros, por mais que se esforcem, nada dá certo? Exatamente. Porque uns entendem as leis do universo, mesmo que seja inconsciente, e outros não entendem. E esses que entendem, têm sucesso. E é nesse momento que quando você entende as regras do jogo, ou seja, as leis de trânsito, você não infringe lei, você não passa no sinal vermelho, você não bate, você não surge um acidente, como acontece na vida o tempo todo. Você para de ficar doente, você para de ficar pobre, você para de brigar no relacionamento. Porque você entende todos os princípios que regem isso. Olha só. Aí eu fui, depois disso tudo, lancei o livro também, utilizando isso daqui. Sim. Hoje, ele tá best-seller e tá vendendo no mundo inteiro. Por quê? Porque eu uso os princípios. Sim. Então, se não tivesse vendendo, o que eu tô ensinando não funciona. Exatamente. Então, exatamente, eu utilizo aquilo, da mesma forma que eu utilizei na minha carreira musical, fez com que eu crescesse na vida, entendesse tudo o que eu fiz que deu certo, o que eu tinha feito. Eu entendi que eu estava seguindo os princípios. E o que não deu certo, eu estava indo contra os princípios do universo. E aí, depois que eu entendi esta parte, coloquei, apliquei, tudo deu certo, eu fui para a área de relacionamento. Entender o que era o relacionamento. E tudo foi virando curso, tudo foi virando um produto para ajudar as outras pessoas. Porque as pessoas começaram a perguntar, como é que você emagreceu tão rápido? Como é que, o que você fez que você mudou? O interessante é isso. Como você ficou bem? As pessoas verem em você as mudanças e verem... E foi assim, eles tiveram a certeza que deu certo, viram em você as mudanças e que estavam dando certo aquilo que você estava aplicando, né? Exatamente. E aquilo que você estava ensinando e estava trazendo para a sua vida e que estava dando certo. Então, isso dá muito mais credibilidade, né? É, a gente vê muita gente, muito guru na internet, ensinando um monte de coisa que eles mesmos não vivem. Exatamente. E que talvez nem entendam o que eu estou falando, mas estão passando e aí tem seguidores e as pessoas vão fazendo. Como você vai dar credibilidade para as pessoas se aquilo que você está ensinando não está sendo aplicado, não está servindo para a sua vida? Sua própria vida, né? Exatamente. Tudo que eu ensino no meu canal, eu aplico ou apliquei. Tudo que eu ensino, eu apliquei na minha vida. Aliás, a gente vai colocar o canal do Gamanal aqui para vocês estarem acessando também, né? Porque lá vocês vão entender tudo isso que ele ensina, né? Além do livro que vocês vão poder adquirir, no CD também, vocês vão poder assistir muitas e muitas dicas. Ele faz lives, dá ensinamentos, tudo no canal dele. E depois a gente vai até, no meio da nossa conversa, poder falar um pouquinho dessa particularidade, como a gente se conheceu, que foi muito interessante também. Utilizando... Exatamente. Os princípios. Os princípios. Vocês vão ver que incrível, né, gente? Muito legal a forma que a gente se conheceu, mas não vamos pular as etapas, não. Vamos continuar aqui, como você estava falando, então, dessa questão. Aí você partiu para a área de relacionamento. Aí eu compro o relacionamento, porque o meu relacionamento estava em declínio. Sim. E eu estava sempre em choque com as pessoas, sabe? Sim. Tipo, aí começava tudo muito bem, mas dali a pouco eu já estava insatisfeito com a pessoa. Eu não entendia por que isso acontecia. Porque eu não entendia as leis do relacionamento. Existem leis também, existem princípios que funcionam ali. E ninguém fala disso. Isso é um pouco revoltante, né? Aliás, quando eu mudei, e eu acho que isso acontece muito com a maioria das pessoas, quando você descobre que existem regras e coisas que facilitam a vida, você fica, poxa, por que ninguém nunca me falou? Por que ninguém nunca me explicou isso, né? Aí você fica meio revoltado com aquilo, mas depois passa. Porque você entende que cada um tem um processo e ninguém te ensinou porque ninguém sabia. Então as pessoas estão só refletindo vários aspectos na vida e aquilo acaba não fluindo. No momento que eu entendi como funciona o relacionamento, fui mapeando e fui aplicando. Nosso relacionamento melhorou um milhão de vezes. Ela está aqui para me desmentir, se for mentira, pode dizer. E hoje o nosso relacionamento é muito melhor do que quando começou. Olha só. E quando começa é aquele tesão todo, aquela coisa maravilhosa, né? Isso que é bacana, porque geralmente a tendência é ser o contrário, né? Exatamente. É você ter aquela paixão, aquele fogo, aquele amor assim igual no início e com o tempo... E aí você tem mais sete anos depois, que é a crise do sete, já começa a cair, né? Você que tem aí mais sete anos, você já sabe como é que funciona. E com vocês agora está o contrário, né? Hoje está muito mais intenso, né? Foi nos sete anos, caiu. E aí agora fez isso. Nossa, que legal. De uma forma magnífica. Hoje eu até brinco, outro dia fazendo a live falando que ela é a minha esposa, é a minha namorada, é a minha amante, é a minha melhor amiga, entendeu? É a minha companheira. Que legal isso aí. E isso é algo muito gostoso, porque eu acho que essa é a função de um relacionamento. Exatamente. Porque a maioria das pessoas tem um relacionamento, rola o quê? Sexo, depois vai acabando e briga. Que é bem comum, né? Hoje em dia. Não faz sentido. É a mesma coisa, o relacionamento funciona como um todo, igual nas outras partes. O único benefício que tem é o benefício sexual de ter um relacionamento amoroso. E isso é um dos motivos que faz o relacionamento acabar. O sexo vai acabando, você vai perdendo o tesão na pessoa, por quê? Você começa a olhar o ponto negativo, o lado negativo, o polo negativo da pessoa. E aí você começa a transformar ela num monstro. Ao invés de fazer igual era no início. Aquele clima todo gostoso, você só vê as coisas maravilhosas que a pessoa fez. E aí você cria aquela paixão. Quando você faz isso de novo, e se você está passando por um relacionamento mais ou menos, já começa a olhar os pontos positivos da sua esposa, do seu marido, e começa a curtir isso novamente. A fazer aquilo que você fazia no início. Começa a cortejar, começa a namorar, começa a curtir. Por quê? Namorar é a parte mais gostosa do relacionamento. Depois começa a dividir dívida, começa a ter responsabilidade, começa a ter horário, começa a ter trabalho, todo um monte de coisa, o relacionamento fica pra depois. Exatamente. A hora que você chega em casa, você já está estressado, cansado, você está de cara com a pessoa que estava em outra vibe, e vira pra você e fala alguma coisa, você já solta os cachorros em cima, e aí começa a brigar, e aí ninguém não sabe nem por quem brigou. E aí ainda dorme separado, e aí nem sexo tem. Então tem todo um detalhe assim. Depois dali, depois que eu entendi, melhoramos nosso relacionamento, montei o Eros, 69 noites pra um relacionamento espetacular. Que legal. Esse nome é feio, né? Esse curso vai ser lançado ainda, ele já está pronto aqui, mas ele vai ser lançado, são 69 noites, com 69 exercícios pra você fazer e resgatar um relacionamento. E de bônus vai como atrair o seu grande amor, utilizando as leis do universo. Que legal isso aí. E aí eu fui pra área financeira, finalmente, entender aquilo. Por que eu vi que era, devia ser nessa ordem? Porque se você não entende quem é você, o que é espiritualidade? É entender as leis do universo, entender quem é você. Quem é você? Montei o Magos do Destino, né? Sim. O meu novo curso, que foi, é maravilhoso, as pessoas descobrem o seu propósito de vida, quem elas são, quem elas não são, o que elas estão fazendo aqui, o que elas devem fazer e como montar o seu mapa vital, o seu mapa do sucesso, pra chegar aonde? Isso é muito legal isso. Eu sou suspeito, né? Mas eu fico empolgado só de falar, porque foi algo que mudou a minha vida, me fez descobrir meu propósito, sair daquela dúvida, sair daquele desespero, tô no caminho certo, não tô, devo fazer o que eu tô fazendo, devo continuar essa vida de acordar, trabalhar, ir no banheiro, aí volta, tem que dormir, comer, trabalhar, acordar de novo todos os dias. Uma fita robótica, né? Porque é uma rotina que você vai fazendo todos os dias, às vezes sem pensar, porque já ficou aquilo, já ficou na mente, já ficou automático, e você não consegue viver assim, você não consegue ter a cria, né? Porque aquilo lá vai virando rotina, 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 e você nem sabe por que tá fazendo aquilo, né? A maioria das pessoas, elas não vivem um ano, elas vivem o mesmo dia 365 vezes. É, exatamente. E aí ficam loucas pra chegar no final de semana, porque é o único momento onde elas podem ter o mínimo de prazer. E nesse momento que ela teria o mínimo de prazer, ela vai usar algo maléfico pra saúde, uma comida ruim, uma bebida ruim, e às vezes exagera, por quê? Aí na hora que chega domingo já dá aquele desespero quando tem a musiquinha lá do Fantástico, né? É, é verdade. Tem a musiquinha lá que já, ou seja, vai vir segunda, vai começar tudo de novo, e aí você entra naquele desespero, aquela coisa ruim. E se você se identifica com isso, não fique triste não, porque 95% da população do mundo faz isso. Mas você não precisa continuar assim. Você tem como descobrir o seu propósito de vida, montar a sua carreira perfeita, trabalhar com aquilo que você ama, e ainda ganhar muito dinheiro em troca disso. O famoso sextou, né? Você tá falando assim... Me vem um monte de coisa na cabeça, né? O famoso sextou, né? A pessoa tá soltando fogo, está comemorando, né? Vai nas redes sociais, né? E sextou, né? Bora pra festa, tudo. Aí chega na segunda, a pessoa tá querendo morrer, né? Já coloca aqueles memes famosos, de segunda-feira, ninguém merece. Só que isso tem o seu lado de humor, mas ao mesmo tempo reflete algo triste, que é o que acontece hoje na humanidade, né? A maioria das pessoas hoje em dia estão vivendo esse tipo de vida, né? E não precisa. E não precisa. Isso que eu acho que é o mais maravilhoso, e que poucas pessoas conversam sobre isso, não precisa viver assim. Não tem que viver assim. E a maioria das pessoas não querem viver assim. Mas elas não sabem pra onde ir. Não sabem. E é aí que eu entro. É nesse momento que eu entro, mostrando o caminho. Eu vejo hoje, toda quinta-feira a gente tem a live do Mago dos Destinos, né? Onde as pessoas descobrem o seu propósito. Isso, só fechado pra eles. É uma mentoria mesmo comigo. E aí eu vejo os depoimentos, as pessoas falam, nossa, descobri o meu propósito de vida, me encontrei, entendi. Automaticamente, quando você se encontra, você se entende, você entende que 95% de quem você acha que você é, não é você. É apenas a sua personagem. É uma persona, né? Que é conhecida como ego. Você não é o seu corpo. Você não é os seus pensamentos. Você não é a sua mente. Você não é o seu nome. Eu não sou Luiz Gamonal. Luiz Gamonal é o meu nome. Eu não sou o meu corpo. É meu corpo. Se é meu, quem sou eu? Eu até brinco, né? Que você, eu, ele, todos nós, somos um fantasma que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo. Ou seja, você é espetacular. Imagina o que você não pode fazer. E você é tão divino e divina que você pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança. Então, se você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. A grande questão é que você não acredita que pode ou que é capaz ou que é suficiente ou que merece. E esse tipo de crença, esse tipo de paradigma é que mantém você na vida que você está. E aí, depois de ter feito todo esse processo, fui para a área financeira para entender como funciona dinheiro. Nesse momento, surgiu Divinamente Rico, que é um curso também onde eu ajudo as pessoas a terem mentalidade de riqueza junto com Israel, Fabrício, que são meus amigos e a gente montou junto para as pessoas entenderem todo esse processo. E aí, que começou a riqueza a fluir mais. na hora que eu comecei a estudar e entendi, eu montei a fórmula da riqueza, ou seja, mapeei o que o Jeff Bezos faz, o que o Bill Gates faz, o que os grandes milionários do mundo fizeram, como funciona isso. E existem seis pilares ali onde eu ensino dentro dos meus cursos como funcionam esses pilares para você entender. E o primeiro deles, já dando uma dica aqui, é identidade. Toda pessoa que tem sucesso, ela entende quem ela é. e entende que ela tem o poder de fazer o que ela quiser, ela é co-criadora da realidade dela. Nós não estamos destinados, nós estamos programados. Mude a sua programação e mudará completamente o seu destino. Você monta o seu destino, por isso que é magos do destino. São criadores da própria realidade e sem misticismo, sem baboseira. É de uma forma cientificamente comprovada e simples. Só que a maioria das pessoas não sabe por quê. São doutrinadas pela mídia, pela nanada, como acontece. Desde pequenos. Desde nascer. Aquela famosa frase de que a gente sempre, quem não ouviu seus pais ou seus avós, a pessoa que cuidava, que dinheiro não traz felicidade, que ser rico não vai para o céu, que ser rico é ruim, que não é legal. então a gente cresce com isso na cabeça e isso acaba te travando. Você absorve essa frase para dentro de você e você não consegue ser rico porque você acredita que ser rico é ruim, que dinheiro é ruim. Por isso que a gente passa praticamente a vida toda sem dinheiro, passa na pobreza, com dificuldades. Lembrando que isso é inconsciente. Isso é que é mais assustador. Você não tem consciência que faz isso. Você inconscientemente, quer ver um exemplo? Toda vez que você sai do seu padrão financeiro e recebe uma grana a mais, a grana faz assim, some. E você poderia ter usado ela para fazer mais dinheiro, mas por algum motivo você some com esse dinheiro e gasta ele, investe em alguma coisa, dá errado, qualquer coisa acontece. Por que acontece isso? Paradigma. Você está programado para não ser rico e por isso você não tem a riqueza que gostaria de ter. Você tem a vida que deu. Porque se você prestar atenção você tem o mesmo padrão da sua família. E aí é padrão em relacionamento, padrão na saúde. Você pode ver que a maioria das pessoas que tem mães gordinhas, pais gordinhos, são gordinhos. Aí você fala, ah, é genética. Genética, 15%. Epigenética é todo o resto. O que é? A epigenética significa além da genética, acima da genética. E o que significa isso? Paradigmas. É o ambiente que você tem. Então se sua mãe você nasce e come aquilo que seus pais comem. Se sua mãe come trigo, come açúcar, você vai comer porque você vai aprender a fazer isso. Se sua mãe e seus pais são pobres, você vai aprender como ser pobre. Você não vai aprender como ser rico porque se eles soubessem eles eram ricos. Então você vai ter a vida que eles tiveram. Somos continuações uns dos outros até que você entende sua identidade, toma o poder da sua vida e começa a guiar a sua vida para onde você deseja. Criar o seu mapa do sucesso e não a continuação de paradigmas e de crenças e de dificuldades na vida como todos os outros. E depois que eu apliquei tudo isso, eu criei essa coisa que eu monto na internet que é o que? O que eu prego lá? Uma vida espetacular. A vida espetacular é o equilíbrio entre essas quatro áreas. Você vai equilibrando elas e entenda que não é de uma vez só e isso gera estresse. Você equilibra uma, equilibra a outra, equilibra a outra. Faz com que isso fique espetacular. Não na média, não medíocre. Medíocre significa na média, ou seja, o que a maioria das pessoas estão fazendo. Não é ter uma vida mais ou menos, é ter uma vida espetacular. A casa dos seus sonhos, do jeito que você quer, com a vista que você quer, a grana que você quer, quanto você quer ganhar por mês, quanto você quer ganhar por ano, como você quer estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Se você não sabe para onde está indo, você nunca vai chegar lá, porque lá não existe, porque só vai existir se você criar. É por isso que você tem um livre arbítrio, para que você crie a sua vida e também arbítre sobre isso. Ninguém vai te julgar, é você quem se julga. A sua mente te julga em cima das crenças que ela foi programada. Então você, quando faz alguma coisa, você mesmo se culpa e se sentir mal porque fez aquilo. Entende? Não tem ninguém te culpando, te julgando. É você mesmo que faz todo esse processo. E depois que eu montei todo esse processo na minha vida, entendi, fiz a minha vida ficar espetacular, para depois ensinar isso, e veio a riqueza, veio todos esses processos, eu falei assim, falei com a minha esposa, o que você acha da gente sair da nossa cidade? Não é que a gente nasceu lá, a família mora toda lá, mas eu posso morar em qualquer lugar do mundo agora. O que você acha da gente sair? A família toda de Juiz de Fora. Toda lá de Juiz de Fora, sim. Tanto a minha quanto a dela, a maior parte, a principal, a família principal é de lá. E aí ela falou assim, onde você for, eu vou. Falei, então, fechou. Que legal isso, né? Vamos começar a... A cumplicidade é tão bacana, né? É. Antes de Fora. Que legal. Vamos começar a procurar, então, onde a gente vai morar e que combine com a gente e que a gente queira e não onde deu. Isso é uma diferença muito grande de uma vida espetacular e uma vida que dá. Sim, sim. E aí, eu lembro de alguns mentores, que eu tenho também, mentores maravilhosos em cada área da minha vida, eu vi um deles num curso falando que ele saiu da tal cidade e foi pro interior de São Paulo, morar no interior de São Paulo, mas não falou onde era. E eu falei assim, poxa, interior de São Paulo, pra mim, São Paulo era São Paulo, entendeu? São Paulo era São Paulo, eu não conhecia interior de São Paulo, não liguei uma coisa com a outra. E aí, a gente começou a procurar, vamos procurar, então, interior de São Paulo, quais as cidades bacanas. De todos os lugares que a gente via, São Paulo era muito legal. Primeiro, porque ele está no meio, né? Sim. Ele está ali no centro. O eixo, né? Está é muito interessante. É perto de tudo. O meu maior público, e meus maiores alunos e meus seguidores estão em São Paulo. Estão em São Paulo. Então, eu falei, poxa, vai ser perfeito que eu faço seminários ao vivo, faço shows, faço palestras, tudo ao vivo, né? Quando não tem pandemia. e, então, é muito melhor já estar perto do que sair, viajar, né? Muito longe. E tem um aeroporto internacional aqui do lado, onde eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Sim. Porque eu adoro viajar. Então, juntaria o útil, agradável. Então, a gente começou a procurar, o primeiro lugar que a gente achou foi Olambra. Olambra. Que é linda a cidade, maravilhosa também, mas a minha esposa achou que era muito retinha, muito baixa. Ela gosta de montanha, gosta de vivência. É uma coisa que eu também sou apaixonado. Inclusive, onde vocês moravam lá em Juiz de Fora, era no alto. Era no alto. Era na cidade alta. Sim. E a gente gosta de ver por cima a cidade, a própria chuva mesmo. A gente gosta. É tão bom, né? É tão gostoso. Ah, eu acho. E aí a gente queria coisas assim. A gente montou uma lista de coisas que a gente gosta, coisas que têm características com a gente. Então, a gente é muito cultural. Sim. A gente ama pessoas, a gente gosta de conversar com a pessoa, então a gente gosta de muita gente, gosta de fazer isso aqui, de reunir e tal. Então, a gente queria um lugar onde tivesse isso. e fui procurando cidades que tinham Natal, que a gente adora. Adoro cantar em Natal, Adoro cantar em casamento. Sim. Final de ano, ano novo. Então, assim, teria lugar pra fazer uma palestra, teria lugar pra fazer um show e a gente foi procurando. Foi achando. A logística tinha que ser favorável a tudo que você faz, né? A se adaptar à minha vida. Sim. Não ao contrário. Sim. Como eu estava fazendo. Eu estava me adaptando à minha cidade. Sim. a cidade não é cultural, a cidade não tem uma estrutura que eu quero. A cidade lá é maravilhosa também. Sim. Mas, não pra mim. Sim. Não pro que eu quero, pra vida que eu quero, a vida espetacular que eu vejo daqui a um, dois, três, cinco, dez anos, entendeu? Como eu me vejo fazendo o que e onde. E aí, a gente viu várias cidades, brotas, cunhas, tudo aqui perto, até que chegou. Campos de Jordão. Como diz um amigo meu, Nick chegou ao Campos de Jordão? Eu falei, nossa senhora, ah, mas lá é muito frio. Foi a primeira, primeira coisa, a primeira e única coisa negativa que surgiu de 45 coisas positivas que tinha aqui em Campos de Jordão. Uma era, aqui é muito frio. É legal você ter falado isso, porque assim, vocês fizeram uma lista, né? Com pontos positivos e tudo, e chegaram a 40 e... 40 e tanto. Aí a gente parou. Nossa. Não saiu do negativo. Que legal isso, né? Porque tudo que você vai fazer, você pensa o seguinte, o que que tem de positivo, quando você estiver na dúvida, né? O que que tem de positivo naquilo e o que tem de negativo? E aí você vai balancear. A gente foi balancear, só que chegou 40 e eu parei, porque já estava discrepante e só tinha uma coisa de ruim aqui. Seria o frio, né? Exatamente. O frio excessivo. Eu falei, eu não gosto de frio. Mas até a gente descobri que eu não gosto de calor. É excessivo. Entendeu? Eu acho que ninguém gosta de frio demais e nem calor demais. Mas as pessoas, se você for pensar, a gente viaja para o lugar para pegar frio, por isso que vai de inverno. Olha que loucura. Então, é uma questão de raciocinar e parar de refletir. Me lembra de falar sobre isso, explicar sobre isso. Refletir, né? Refletir e raciocinar. E parar de refletir comentários que a minha família fazia. Ah, lá é muito frio, né? Você não vai conseguir dormir. É, tudo vai ser difícil, não sei o quê. A gente ouve muito isso. O que eu fiz? Eu juntei ela, juntei a minha assessora, a minha designer, a gente juntou a minha equipe toda. Falei, vamos passear em Campos de Jordão. Aí veio eu, minha esposa e as duas. A gente alugou uma casa, né? Você esteve lá, a gente alugou uma casa com uma suíte para cada um. Foi delicioso. E as pessoas falaram assim, vamos conhecer a época mais fria de Campos de Jordão. Por quê? A pior época de lá. Se a gente gostar, a gente vai gostar de qualquer outra época. É, exatamente. Esse foi o raciocínio. A gente veio para cá, ficou encantado e pegamos menos oito graus. Na época mais frio, mas foi um frio totalmente desnexo e totalmente fora do padrão. Foi um frio no mundo todo, não foi no Brasil todo, não foi só aqui. Sim, sim, sim. Foi uma semana que realmente fez um frio tremendo. Foi totalmente tranquilo, porque a gente pegou menos três na rua e quando deu esse menos oito, a gente já estava em casa debaixo do colchão, debaixo do edredor. Então, a gente nem sentiu esse frio. E mesmo assim, de manhã já não estava assim. Foi de madrugada que aconteceu esse pico muito específico. E geralmente de madrugada o pessoal vai estar em casa, já vai estar, né, já deitado, tudo. É bem mais fácil, né? Nós passamos dez dias aqui e conhecemos vários pontos turísticos, não conhecemos nem um terço do que tem de tanta coisa maravilhosa que é e nós amamos tudo, principalmente os jordanenses. As pessoas que trabalham aqui, as pessoas que moram aqui são incrivelmente maravilhosas, educadas, carinhosas, atenciosas, são ótimos profissionais e isso a gente adora, né, e gosta, assim, em todo lugar. Igual hoje você me levou lá naquele lugar para comprar um negócio e eu fiz amizade com o dono. É verdade, né? É tão legal isso, né? A gente acaba fazendo amizade. E quando as pessoas são receptivas e educadas assim, poxa, mais maravilhoso fica, né? Exatamente, é. E nesse momento, aí a gente acabou de contar como a gente se conheceu, né? Que foi antes... Exatamente, é. Vamos voltar então um pouco ali, antes que eu possa terminar o processo até chegar nessa casa maravilhosa aqui. Quando a gente começou a procurar sobre o Campo de Jordão, a gente começou a pesquisar na internet. Obviamente, vamos pro YouTube, né? Eu queria ver vídeos de pessoas falando da cidade, procurei pontos negativos, pessoas reclamando da cidade, não achei praticamente nada e de repente achei um cara na internet falando sobre casa, porque eu queria comprar um terreno e construir a minha casa. Esse ainda é o nosso ideal. E aí eu achei um rapaz na internet que estava falando e mandei mensagem pra ele. Quando eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu, tal, e aí eu fiz mais uma pergunta e até hoje ele não me respondeu por algum motivo do universo. Presta atenção. Geralmente, as pessoas fazem o quê? Ah, ele não me respondeu, então não é pra ser. E aí as pessoas desistem, né? Sim. Do que elas queriam. A maioria faz isso. Aí o que eu fiz? Eu... Não me respondeu, vou procurar outra pessoa. Encontrei David Allen na internet, no seu canal do YouTube Fantástico, fazendo vídeos de terrenos e casas maravilhosas. Mandei mensagem pra ele. E aí na hora que eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu, o Gamanal está falando? Eu falei, o quê? Eu falei, esse cara do nada, né? Aí ele falou assim, cara, eu vejo seus vídeos no YouTube e tal. Eu falei, que doideira, né? Muito legal. Olha só a sincronicidade e a possibilidade disso existir. Ele me conhecia e aí eu queria conhecer Campos. Ele queria saber sobre a lei da tração, sobre o universo, não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada de vídeo. A gente conversa, você me fala sobre Campos, faz uma mentoria aqui sobre Campos e eu te falo sobre o que você quer saber. E aí a gente ficou umas quatro horas no mínimo, né? Sim, sim. Eu perdi a conta, mas a gente ficou um tempão. A gente ficou um tempão conversando, acabou ficando amigo. E aí a gente começou, veio pra cá pra poder conhecer a casa, né? Ficamos dez dias aqui, apaixonamos. e aí começamos a procurar, decidimos que iríamos alugar uma casa primeiro pra achar o terreno perfeito, terreno espetacular, terreno ideal e não o que desse naquela correria. Eu já tava seis horas daqui, então eu teria que vir de carro pra olhar terreno e nesse tempo poderia ter vendido, porque uma oportunidade fantástica ela tá ali e pega quem tá primeiro, né? Como é que tem aquela expressão? é bebe água limpa quem chega primeiro, né? Ah, sim, sim. E é verdade, você tá ali, oportunidade surge, quem tá ali na hora acaba pegando. Sim. Então a gente decidiu alugar a casa. Pô, e aluga a casa e procura a casa na internet e vê um monte de casa e ele vendo casa pra mim também pra alugar, vendo outras e a gente vendo quantas pessoas e nada de achar a casa que a gente queria. Eu quero uma casa que seja top, é uma casa grande, é uma casa que tenha meu escritório, a aquelia da minha esposa, o quarto pra visita, o nosso quarto, banheiro, água quente, quintal pro nosso cachorrinho, a vista, que era algo fundamental pra mim e pra minha esposa, tem uma vista linda, maravilhosa. Aí, pô, como é que acha uma casa que tem isso tudo, que não chova dentro? Sim. Porque a gente já teve problema com o telhado, uma litaca, esse é um monte de detalhes que as pessoas, às vezes, não contam isso. Isso. E a gente queria um que tivesse um telhado, que é exatamente o telhado dessa daqui, que é emborrachado, que não tem como o bicho entrar ali, nenhum. Sim. E vários detalhes. Foi uma lista também de coisas maravilhosas que te pudesse plantar, algumas coisinhas, e a gente fosse alugar até a gente comprar, achar o nosso terreno, construindo essa casa com calma e sem pressa fazendo aquilo. E detalhe, além de tudo isso, a gente está numa época que tem muita procura por casa aqui em Campos, não só para a venda, terreno e tudo, mas a procura por casa de aluguel é muito grande. É um desafio, estava sendo um desafio enorme encontrar uma casa naquilo que vocês estavam procurando, aqueles detalhes, naquele perfil que vocês estavam querendo. É muita coisa específica para combinar, para caber. E é onde entra aquele detalhe que você vai explicar aqui agora, que é a lei da atração. Como o universo realmente trabalha a nosso favor, você realmente coloca aquilo para trabalhar e as coisas acontecem. Exatamente. Aliás, desde o primeiro momento que a gente decidiu que viria para cá, que queria morar aqui, a primeira coisa foi que a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente visualizou, a gente viu na nossa mente a nossa casa ideal, a nossa casa perfeita, a gente já morando aqui como se já fosse real e sentiu a emoção de já estar. Esse é o grande sacado da lei da atração, de você atrair aquilo que você quer. E entenda que a lei da atração não é a lei do pá. A lei do pá é o quê? Eu penso e pá! Não existe isso. É uma situação que acontece o seguinte, quando nós, como criadores da nossa realidade, emanamos eletromagneticamente uma energia, uma frequência pelo nosso coração, pela emoção. A emoção que você sente quando visualiza aquilo que você deseja. Quando você emana isso para o universo, toda energia emanada por um corpo volta para a sua origem. Isso é física. E o que acontece? Quando ela volta, ela volta trazendo pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão fazer com que aquilo chegue para você e realize os seus sonhos. Eu faço isso desde que eu conheci em 2006 sobre isso. Eu co-crio a minha realidade, co-crio a minha vida e faço eu ter sucesso em tudo que eu quero. Seja no livro, seja no CD, seja no show, seja na palestra, seja em qualquer coisa que eu fizer vai ser sucesso. E aí, quando a gente visualizou o que a gente queria, a casa que a gente queria, você começa, obviamente, a fazer alguma coisa também. Você tem que ir quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais os seus sonhos vêm para cima de você. toda a ação tem uma reação igual e contrária, ou seja, aquilo vai se juntar, né? Lei de Newton. E aí, quando eu visualizei a casa que eu queria, que é exatamente isso daqui, com essa vista, aliás, sempre é melhor do que a gente visualiza, É verdade. Sempre é mais magnífico. A gente começou a procurar e não achava a casa de jeito nenhum. E as casas, às vezes, até lindas, mas dentro não era do jeito que a gente queria, tinha alguns detalhes que não agradavam, e ia procurando, ia procurando, ia procurando, e ele, coitado, eles ligaram para eu achar alguma coisa, ele mandava para mim e falava, essa não, não está perfeito, ou não está no lugar, ou não sei o que, qualquer coisa que fosse. Aí a gente viu algumas casas e eu mandei uma casa para minha esposa, eu falei, olha que casa bonita essa daqui, estava com um valor alto de aluguel, mas era muito legal, era bem sofisticada, era bem do jeito que a gente queria. E a gente não queria nada assim extremamente luxuoso, não, era algo que era aconchegante, que tivesse dentro do padrão que a gente queria, entende? Não precisava ser uma coisa assim de rigueza, não sei o que, não era ostentação, mas que tivesse as coisas que a gente gosta. E aí no momento que eu mandei para ela, ela olhou, gostou e tal, mas falou assim, vou procurar mais. E aí ela achou uma outra casa que tinha sido, acabou de postar a casa na internet. E ela mandou para mim, falou, olha essa casa. E aí a gente olhou, tinha a quantidade de quartos que a gente queria, do tamanho que a gente queria, com a vista que a gente queria, do jeito que a gente queria, com o terreno que a gente queria, já tinha coisas plantadas como castanha de portuguesa, kiwi, mais o que amor? Quais as frutas que tem aqui? E várias outras frutas deliciosas e tal. E aí a gente começou a mandar mensagem para o rapaz que estava na imobiliária e falou assim, olha, eu quero alugar essa casa. Aí ele falou, então, infelizmente, parece que a proprietária já está alugando. Pô, mas acabou de postar, né? Como que já está alugando? É, não, é porque ela colocou na imobiliária, mas ela também estava alugando por conta própria e tal. Sim, sim, sim. E aí ele mandou mensagem falando, olha, infelizmente, alugou a casa. Eu falei, não esquenta não, o universo vai se manifestar e vai trazê-lo de volta para nós. Aí ele riu, ele riu, ele falou, eu vou procurar uma casa para vocês desse mesmo padrão, qualquer coisa, eu mando para vocês. Eu falei, tá bom. E aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp, que fala assim, você acredita nesse negócio de o universo se manifestando? Ele se manifestando? Não sabia com quem estava falando, eu falei, não, claro que não, eu tenho certeza, eu escrevi um livro sobre isso, como você fazer isso. E ele falou assim, aí eu falei, por quê? Porque a casa voltou alugar, por algum motivo, eles não fecharam o contrato e não alugou. Tem como você vir? Isso era oito horas da noite. Aí eu virei para ela, falei, agora, vamos, porque é seis horas de viagem. Aí a gente arrumou tudo, seis horas da manhã a gente pegou o carro e veio. Chegou aqui, foi conversar com o proprietário, que o proprietário era muito exigente com quem viesse a morar. Sim, sim. Porque, poxa, a casa dele, ele queria que cuidasse. Temos um carinho grande pela casa. E viesse alguém que combinasse. O que aconteceu? A gente ficou amigo do dono, conheceu ele, a gente ficou quatro horas conversando e o cara, do que ele gostava e do que ele estava estudando, ele é professor, sobre a mente, do qual é a minha especialização. Nossa. A gente começou, olha só, pessoas, circunstâncias e ocasiões. Exatamente. que fazem com que traga aquele seu desejo, aquele seu sonho para aquilo que você quer. E a gente fechou o negócio, alugou e hoje a gente está aqui, vai ficar aqui durante muito tempo até depois comprar o nosso terreno. Ideal, eu vou fazer a mesma coisa no meu terreno. Depois a gente faz um vídeo do terreno. Exatamente, está registrado. Muita coisa lá. E construir a nossa casa devagar, com calma, do jeitinho que a gente gosta e com todos os aspectos para que a gente consiga ter felicidade, tranquilidade aqui. Nossa, isso é muito legal. E além de toda, essa história tão bacana, de toda essa trajetória, saindo lá de Juiz de Fora, vindo para Campos do Jordão, demonstra o quanto realmente tudo isso que você ensina, tudo isso que você prega, nos teus canais de rede social, aqui no teu livro, tudo, mostra o quanto realmente isso funciona, o quanto isso é verdadeiro. Talvez muitas pessoas que estão vendo a gente aqui possam ainda ficar com o pé atrás, podem ficar receosos em saber realmente como funciona a lei da atração, a lei do universo e tudo mais. Mas o bacana é isso. Vocês estão vendo aqui uma prova real, algo realmente que aconteceu e está acontecendo na vida dele. Tem muito mais coisa para acontecer. É, acontece muita coisa o tempo todo. Mas é uma coisa que eu sempre falo, e está no livro, eu falo isso o tempo todo, não acredite, time, faça, aplique, sabe? Começa a utilizar e você vai ver a transformação que acontece na sua vida. Tudo vai mudando, não é da noite para o dia, não é mágica, não existe isso, mas começa a acontecer coisas, se você estiver aberto para as infinitas possibilidades, você vai começar a ver com uma visão muito melhor e muito mais fantástica da vida, né? e o livro ajuda muito isso, você ver o lado positivo da vida e utilizar as coisas maravilhosas que a vida tem ao invés de ver o lado negativo o tempo todo de tudo. Que legal, isso é muito interessante. E assim, além dessa parte toda que você trabalha com a lei da atração, a gente agora pode mudar um pouquinho de assunto e falar também a questão da música, né? que a música é outra coisa também muito importante, é muito presente na tua vida, né? Sim. Eu gosto de música, sou apaixonado por música desde que eu nasci. E ali eu cantava quando era mais novo, queria cantar, eu me visualizava nos shows, nos palcos, olha só, eu nem entendi isso, eu nem entendi sobre a lei da atração, você já visualizava isso, eu vi o público cantando junto comigo, cantando a minha música, era uma coisa de louco. E eu comecei a querer cantar só que com 14 anos eu me manifestava nos barzinhos junto com meus amigos e eu queria cantar lá Legião Urbana, música sertaneja, Barão Vermelho, aquelas coisas, só que com a minha voz, porque eu tenho uma voz pop lírica, vocês vão ouvir aí, a gente vai colocar uma musiquinha pra vocês verem, mas eu canto pop lírico, é uma mistura de músicas populares com voz impostada lírica. E aí meus amigos não entendiam muito aquilo, não existia aquilo no mundo. Na verdade não é muito comum da gente ver isso, né? O mais perto que tinha era Pavarotti Friends, né? Que ali nos anos 90 ali, 80 e poucos, 90, e era exatamente nessa época, eu tenho 42 anos, então nessa época que surgia aquilo ali era o mais perto que tinha de crossover, de pop lírico. Então ninguém entendia muito bem. Então eles falaram, não canta isso não, vai cantar sertanejo, vai cantar rock, e eu não entendia muito também o que fazia, acabei acreditando acreditando que eles não gostavam, ou seja, ninguém gosta. Generalizei. Aliás, isso é uma característica de uma crença. Os homens são todos, e aí você vai dar aí o que veio na sua cabeça. Todo mundo, a crença, ela generaliza. Então, eu generalizei que ninguém gostava da minha música e me abstive da música não querendo cantar mais. porque eles falaram que não gostaram. Tipo, um amigo bêbado falou que não gostou, eu já, pronto, ninguém gosta da minha música. E aí parei de cantar. E aí depois de um tempo, uma namorada minha na época insistiu que eu cantasse, porque ela me ouviu cantando dentro de casa. E ela falou, você tem que cantar, você tem que levar essa música para as pessoas. E ela me levou à força num teatro que tinha na minha cidade, que era o maior teatro lá desde que tinha coral. Eu falei, eu não quero cantar em coral, não gosto de coral, não sei o quê. Não, só vão lá para você conhecer. E quando eu cheguei, foi incrível porque o cara pediu para fazer um vocalize. Vocalize são exercícios vocais, que você faz de uma nota até a outra para ver extensão vocal, aquecer a voz, etc. E aí, eu tenho três oitavas de voz. Natural. Sim. E aí, quando eu comecei a cantar, o cara falou assim, há quanto tempo que você canta. Eu falei, não, eu não canto. Só um chuveiro. eu não canto. E aí, não é possível. Nem acreditou, né? nem quem estava, nem o quecido estava. Eu falei, E aí, começou a fazer o vocalize, falou assim, eu posso chamar o professor de canto para te ouvir? Eu falei, tá aí, tinha tenta pessoas do coral me olhando e aquilo estava me incomodando, eu estava bem tenso com aquilo. Você já estava te atirando com os olhos, né? É, e eles estavam assim, deviam estar gostando, mas na minha cabeça não estavam. Sim. Porque a minha referência era do meu amigo. Você estava se sentindo incomodado com aquilo. E eles estavam ali deslumbrados porque ninguém tinha ouvido uma voz daquela pessoalmente. Entende? e aí veio o professor e pediu para fazer o vocalize de novo e eu já estava mais aquecido e a voz foi extremamente alta e falou, cara, espera só um minutinho que eu vou chamar a Maria Isabel que era dona do teatro lá do Pró-Musica. E aí vai de novo e chega, mora em cinco minutos e olha assim e fala assim, há quanto tempo você canta? Eu falei, eu não canto. Não é possível. E eu não acreditava, ninguém acreditando. Mas ela, você não canta? Ela virou para mim e falou assim, você gostaria de fazer um show junto com a gente com uma orquestra sinfônica de 150 músicos para duas mil pessoas? Pronto. E eu, na minha ignorância, eu não sabia nem o que era duas mil pessoas. Quanto é duas mil pessoas? Já contou duas mil pessoas? Eu não tinha noção. Eu falei, tá. Porque na minha cabeça era o seguinte, se ela que é especialista acha que eu tenho condição de fazer isso, então eu não faço. e eu queria cantar, mas tinha vergonha, tinha medo de errar, medo de as pessoas não gostarem. E aí eu fui fazer, isso era dia 10 de maio, dia 31, que era o aniversário da cidade, eu estava no maior teatro da Zona da Mata ali, que é o Teatro Central, duas mil e tantas pessoas que havia na época, cantando, fazendo solo com uma orquestra sinfônica e acompanhando e foi surreal. Naquele momento eu senti, senti os filhos, eu estava sem barba, eu senti o dedo e a minha barba arrepiando, falei assim, eu quero fazer isso pro resto da vida. E aí começou tudo. Ali começou, eu comecei a fazer shows, aí fui pra Europa, fui pra Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Paraguai, Peru, e 20 tantas cidades aqui cantando no Brasil e levando esse estilo de música que eu queria ter feito desde os 14 anos, mas foi só com 20 e poucos que eu fui, faz 23 anos que eu fui realmente começar a cantar esse tipo de música. Falei que absurdo. Sim. E olha quanto tempo poderia estar fazendo já, né? É verdade. Mas por causa de crenças na nossa cabeça a gente deixa de fazer um monte de coisas, realizar um monte de sonhos. E dali começou aí todo aquele processo e voltou naquela situação que eu mesmo cantando, mesmo satisfeito, mesmo fazendo shows incríveis, eu estava totalmente perdido e aconteceu tudo o que aconteceu e hoje eu estou aqui fazendo essa entrevista para vocês. Que legal. E você ainda teve uma participação bem bacana no programa do Catinho, né? Foi. Eu fui lá, participei de um negócio lá que tinha um evento lá dele, lá e ganhei o maior prêmio que tinha lá, né? Foi bem legal. Foi bem elogiado. Tem um vídeo lá no meu canal depois que eu vou ver. Se der a gente ir, a gente acha que o vídeo a gente coloca aqui um trechinho para o pessoal ver, né? Jô Soares também, né? Jô Soares, né? Exato. Ele fez propaganda no New Show. Que legal. É, o Miltinho que tocava a bateria com ele tocou no New Show. E aí ele fez propaganda e foi muito bacana. Muito legal. Eu sei que a gente tem muito assunto para conversar, tem muita coisa para falar, mas a gente não pode deixar o vídeo ficar muito louco também, né? E tem muito vinho para tomar. Exatamente. Mas eu queria que você contasse rapidamente que essa história é tão legal, que essa história está no livro, tá, gente? Mas assim, ele vai contar um pedacinho para vocês. Conta um pouquinho como foi aquele show que ficou bem marcante que você fez a plateia cantar junto com você. Ah, o que deu o problema? Exatamente. Olha só. Que legal, gente. Essa história realmente é fantástica. daria para contar todo o início de como eu concriei esse show, né? Sim, sim, sim. De como eu visualizei tudo acontecendo. Eu vim de todo um processo onde eu acreditava que não era capaz e que ninguém gostava dos meus shows. E até mudar isso na minha cabeça, né? Eu fiz quase sete anos de shows gratuitos para as pessoas me conhecerem. Caramba. E achando que ninguém iria pagar para me ver. Sim. Então eu participava sempre dos shows dos outros. E cantava nos eventos. Sim. E todo mundo sempre perguntava quando é o seu show, não sei o quê. E eu falei, ah, vou fazer. Aí porque eu tinha uma crença que eu falava assim, entre a pessoa perguntar quanto é o show e pagar para ver é uma distância muito grande. Sim. Entre as pessoas pedindo um CD o tempo todo. Eu tenho vários CDs, tá? Esse aqui é um deles. Esse é ao vivo. Entre as pessoas pedindo para fazer um CD e pagar é uma distância muito grande. Aí tinha essa crença e ficava repetindo isso e não fazia o CD e não fazia o show. E aí eu falava, por isso que ninguém vai. Ninguém vai porque ninguém quer pagar. Não era porque eu não fazia. Olha que loucura, né? Eu não fazia show nenhum como é que as pessoas iam. E aí eu decidi que ia fazer um show. Fui fazer o primeiro show ali que é como eu tinha medo que eu fazia num lugar que era tinha um teatro que era um bar. Nossa. Eu fui fazer um show do tipo de música que eu canto ali. Mas sabiam 96 pessoas. O que aconteceu? Quando eu eu já estava me visualizando há anos, né? Fazendo show só que eu não tomava atitude. Por isso não acontecia. As coisas não aconteciam do nada. Você tem que ir pra cima dos seus sonhos. E aí no dia que eu decidi juntei a banda. A gente já estava tudo programado, já estava com um repertório inteiro. A gente foi, começou com um cara. O cara fez um preço muito legal no espaço, né? cobrando parte da entrada e aí na hora que eu coloquei no Facebook na época ainda era... tinha que ser convidado por e-mail pra participar do Facebook. Na hora que eu coloquei no Facebook em quatro dias vendeu 116 ingressos. As pessoas ligavam pra lá e falavam assim eu quero comprar mas não tem. Aí falavam assim eu quero ficar em pé. Eu fico em pé no balcão. Não tem problema. Ficaram 16 pessoas em pé no balcão. Sim. Foi incrível. E a gente fez o show foi maravilhoso. No final do show fizeram uma fila e perguntaram quando é o próximo show. E eu naquela excitação empolgação falei 9 de maio. Já deu a data, né? É, por quê? Porque dia 11 é dia das mães. Eu já estava com aquilo na cabeça. Aí eu falei vou fazer um show dia 9 de maio no Pro Música. No tal Pro Música que era um teatro já pra 500 pessoas. E aí eu falei poxa vida, né? Saída aqui de 100 a 500. Mas eu estava na adrenalina falei todo mundo falou eu quero, eu quero, eu quero e eu fiquei empolgado e acreditei. Sim. E se eu acreditei assim será. Aí a gente começou a programar e eu fui procurar, né? Quem pudesse me ajudar pra fazer um show ali vou dar uma resumida na história porque é muita coisa legal que eu quero contar os detalhes também. Desde que as pessoas assim quando adquirem um livro tem mais detalhes. Exatamente quando com mais detalhes eu vou deixar assim aquela surpresinha no ar para as pessoas adquirirem o livro também. E aí eu fui procurar várias pessoas que pudessem fazer uma estrutura e não sei o que e aconteceu várias coisas aí que vocês vão ver no livro e chegou lá no show a gente começou o show maravilhoso eu coloquei dançarinos bailarinos para fazer o show e na terceira música o bailarino pisa no fio do meu microfone e quebra. E aí começou a fazer o tempo todo você imagina aquilo dentro do teatro com 500 pessoas lotado aliás uma semana de antecedência o teatro lotou tem os detalhes tem muito detalhe no mix lotou e ficaram mil e tantas pessoas de fora e aí aquela adrenalina não tinha o dia seguinte para a gente fechar porque senão era só fechar duas sessões não tinha porque por causa do dia das manhas já estava lotado aí eu falei assim deixa tudo vai acontecer tudo acontece da melhor forma que tem que acontecer e aí na hora que começou o barulho e eu ainda não tinha estrutura não tinha vários microfones no show eu já tinha aquele e aí eu não tinha o que fazer eu falei assim vou fazer o seguinte vocês estão ouvindo o barulho que está incomodando então não está tem isso gravado no YouTube a gente vai bater um papo aqui enquanto os técnicos arrumam os técnicos como se estivesse arrumando ali enquanto os técnicos arrumam e a gente vai trocando ideia e eu falei eles vão lá ver alguns músicos tinha o meu amigão o André que me ajudou muito na produção de todos os shows até hoje está comigo e que surgiu do infinito também começou a arrumar e aí fazia os barulhos e o Manuco toda vez que mexia no microfone desligaram o meu microfone e eu comecei a falar as pessoas começaram a cantar a capela e eu detesto cantar a capela não gosto de cantar a capela acho que não fica legal falta a harmonia ali e eu não gosto e pronto e aí eu não queria cantar mas as pessoas pagaram para ir no show aí qual que é a ideia meu foco era show espetacular então eu pensava no que eu queria não no que eu não queria isso é muito difícil porque a maioria das pessoas pensam no problema eu esqueci o problema e pensei no que eu queria que era que as pessoas saiam daqui como o melhor show que elas foram na vida dela então eu comecei a cantar aí eu comecei a cantar ali as pessoas viravam e falavam assim canta a sonda e eu falei poxa interessante essa música específica essa música é muito tocante aí a a minha amiga começou a tocar o violão ela estava fazendo back vocal e tocando o violão ela começou a tocar o violão eu comecei a cantar ali baixinho sem microfone só segurando o microfone na mão assim comecei baixinho assim mas eu tinha 500 pessoas tinha que ouvir então a capela para 500 pessoas eu cantando sem microfone na hora que eu comecei a cantar a galera começou a cantar de volta aí foi incrível e aí tem tudo isso gravado ela só vê que é de arrepiar e alguma coisa passa na cabeça dela ela pega o microfone dela e vem trazendo para mim no meio da música e aí ela pega o meu e me entrega o dela assim que era igual era só trocar mas na hora da adrenalina no nervosismo você não pensa aí eu falo assim bem forte cara a música parece que todo mundo são só esperando os músicos vai todo mundo cantando tocando alto a galera começa a aplaudir foi uma loucura ou seja se fosse planejado não seria da mesma forma nossa e você sabe que teve gente da família da minha esposa que falou assim não sei foi tudo armado só para mostrar que ele canta a capela eu nem gosto de cantar a capela no final desse show as pessoas fizeram uma fila para eu me cumprimentar pedir autógrafo tirar foto aquela coisa e a pergunta de novo quando é o próximo show? eu me empolguei e falei vai ser no Teatro Central que era o maior teatro da cidade e cabia duas mil pessoas e aí mais um desafio no mesmo ano entre dia 12 de dezembro até dezembro do outro ano a gente estava lá no Teatro Central fazendo um show lotado e aí ocorreu aquela cena onde eu viro assim e falo para a galera que eu visualizei várias vezes na minha cabeça teatro lotado gritando vem para o show do Gamonal e eu pego o celular no meio do show viro assim todo mundo e começa a gritar vem para o show do Gamonal está tudo gravado lá também era maravilhoso isso é muito bom né e o mais interessante dessa história você contou aí do problema que houve de pisar no cabo e tudo mais mostra o quanto a pessoa quando ela está preparada ela consegue ela consegue fazer daquele momento que para muitas pessoas é um momento ruim um momento de desespero a maioria das pessoas ficam desesperadas ficam preocupadas colocavam a mão na cabeça ai meu Deus ai meu Deus agora deu tudo errado ou dá um petir né ou dá um petir exatamente aí tem aquela famosa frase fazer do limão uma limonada né e foi o que você fez você aproveitou aquela situação soube lidar com aquilo e transformou aquilo em algo que ficou assim determinado o que seria um problema virou o ápice do show exatamente simplesmente porque eu não foquei no problema eu foquei no que eu queria sim no resultado final entende todo o processo vai transformar vai virar um problema se você focar no obstáculo porque obstáculos vão surgir na sua vida o tempo todo a vida não é fácil tudo é difícil você escolhe qual difícil você quer e vai pra cima dele e vão surgir obstáculos todo obstáculo gera uma dor gera um incômodo toda dor é um chamado pra evolução e toda evolução é um chamado pra evoluir que se você não evoluir vai doer de novo então no momento que veio a dor no momento que veio um problema meu foco foi focar no que eu queria e não no que eu não queria a maioria das pessoas focam no que elas não querem e por isso elas tem o que elas não querem porque qual é o segredo da vida o segredo o segredo mais estranho do mundo as pessoas se transformam naquilo que elas pensam na maior parte do tempo e aí você pergunta então o que as pessoas de sucesso fazem elas pensam no que elas querem nos objetivos delas e as pessoas de fracasso elas pensam no que elas não querem e por isso elas tem aquilo que elas não querem nossa isso é muito legal Gamonal e para a gente e agora para a nossa reta final como as pessoas fazem para poder adquirir este livro como as pessoas fazem para também adquirir o seu CD e para acessar também seu canal no YouTube acessar suas redes sociais qual é o caminho todos os meus canais chamam Luiz Gamonal Luiz com Z Gamonal com L só aqui até com 2 mas pode deixar o link aqui embaixo sim claro vamos colocar tudo embaixo no Instagram aqui na descrição do vídeo e no YouTube Luiz Gamonal também e tem o meu site luizgamonal.com.br onde tem tudo o meu lá tem os seus cursos tem a área musical no meu Instagram na bio tem o link também do CD quem quiser adquirir as músicas em MP3 já vai para o seu e-mail na hora você já vai ouvir e curtir aí que legal bom pessoal a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista vou deixar com gostinho de quero mais porque tem muito assunto ainda para a gente estar conversando e eu gostaria primeiramente agradecer a você Gamonal por ceder o seu tempo aqui para a gente poder contar um pouquinho da sua história de vida poder contar o que trouxe você para a Campus do Jornal acredito que para muitas pessoas que estão nos assistindo o seu testemunho tudo o que você já viveu e como você chegou até aqui vai servir muito auxílio para as pessoas que estão assistindo a gente eu tenho certeza que vai ser bom para muita gente então meu muito obrigado gostaria de agradecer de termos recepcionados tão bem aqui na outra casa você, a Cássia Bocelli o seu cachorrinho que ele está dormindo agora seria tão legal a gente poder mostrar o Bocelli para vocês que eu vou mostrar aqui em uma próxima ocasião que é o cachorrinho deles que é da raça Schnauser 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 é alemão com nome italiano é difícil até de falar ele é muito fofo gente vocês vão ter oportunidade de conhecer mais uma vez a gratidão se você quiser deixar um abraço para o pessoal suas considerações finais aqui da nossa conversa eu que agradeço é um prazer estar com você sempre e estar aqui na sua audiência obrigado aí por estar assistindo até agora espero que tenham gostado e estou à disposição para tirar alguma dúvida que vocês quiserem lá no meu canal tanto no Instagram quanto no YouTube o Deide vai deixar aqui embaixo o link isso vamos deixar na descrição todos os seus contatos todos os links para quem quiser conhecer mais o trabalho do Delmonau está tudo aqui embaixo e se você gostou do vídeo quiser tiver sugestões dúvidas coloca aqui embaixo que a gente responde se gostou dá curtida se não gostou dá curtida também e já deixe seu comentário o que você achou é um prazer estar com você mais uma vez de repente a gente faz parte 2 mais uma hora de vídeo tem tanto assunto para conversar dá para fazer uma música também junto exatamente e daí a gente consegue preparar uma música bem legal para vocês mas falando em música então a gente vai encerrar o nosso vídeo deixando um clipe aqui no final do nosso vídeo de uma música que fala muita coisa que você ensina né sim a música chama Decida Ser Feliz é isso aí Decida Ser Feliz é uma música onde cada letra dela ali é bem importante pega as dicas dela que já vai ser fantástico espero que você goste deixe seu comentário se você gostou dela também e te espero lá no meu canal é isso aí Decida Ser Feliz e venha ter uma vida espetacular é isso aí obrigado minha gente grande abraço a todos fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau até mais que a vida seja feita de amor e tudo seja feito com fé que nada desanime de ser aquilo que no fundo já é você tem o poder de escolher aquilo que você viverá e cada decisão levará ao resultado que desejar ser feliz é uma escolha é viver pra encontrar tudo aquilo que te move e o que quer realizar decidir é o segredo que nos leva em direção e realizar os sonhos que estão no coração porque a vida é um sonho e sonhos são pra amar até se realizar ser feliz é uma escolha é viver pra encontrar tudo aquilo que te move e o que quer realizar decidir é o segredo que nos leva em direção e realizar os sonhos que estão no coração porque a vida é um sonho e sonhos são pra amar até se até se realizar decida ser feliz decida se entregar decida se entender decida superar decida se envolver naquilo que focar você vai se transformar porque a vida é um sonho que sonhos são pra amar até se realizar até se realizar até se realizar que a jeux , , , , , , , , Obrigado.